Olá, eu sou a Maria Fernanda e começa agora mais uma edição do 3 News, com o resumo das notícias mais acessadas no nosso portal, visualizado em 173 países. Vamos às notícias? Indígena brasileira eleita deputada federal vence prêmio da ONU. A deputada federal Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, primeira indígena eleita para o cargo no país, venceu o prêmio das Nações Unidas de Direitos Humanos. Aos 44 anos, ela está entre os oito deputados federais eleitos para o Roraima este ano. Entre as pessoas e organizações que já receberam o prêmio, estão o ativista político norte-americano Martin Luther King, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e as organizações Anistia Internacional e Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Uma em cada quatro mulheres no Brasil não tem acesso adequado à infraestrutura sanitária e saneamento. O dado é do estudo de saneamento e a vida da mulher brasileira, divulgado pelo Trata Brasil. 27 milhões de brasileiras não têm acesso ao serviço que contribui para as desigualdades de gênero no país, pois impacta diretamente no acesso à saúde, à educação, à renda, além do bem-estar e a qualidade de vida dessas mulheres. Na idade escolar, por exemplo, as meninas sem acesso ao banheiro têm desempenho estudantil pior, com uma média de 46 apontos a menos no Islame Nacional do Ensino Médio, o Enem, quando comparadas às médias de estudantes brasileiros. A matéria completa no nosso portal. O Brasil inteiro recebe menos turistas internacionais do que a cidade de Miami, nos Estados Unidos, que é destino de mais de 7 milhões de turistas todos os anos. A falta de turistas no país pode estar ligada à imagem negativa do Brasil no exterior. Em vez de praias, cachoeiras ou cidades históricas, o que mais se vê lá fora sobre o país está ligado à violência, à crise econômica e a desastre como o de Mariana. A matéria completa no nosso portal. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo e rever e ouvir todos os nossos programas de TV e rádio, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube. Toda semana tem programa de TV, 3 News e o quadro Você Conhece, todos inéditos. Participe de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até a próxima edição.